Boa tarde, gente linda! Tudo bem com vocês? Vim mostrar os kits que eu fiz de dia das crianças. Esse daqui eu coloquei um copo e uma colônia do Avengers. Esse daqui da Frozen tem um squeeze, uma caixa de sabonete e um gel com glitter, super lindo. Esse da Minnie, uma caixa com três sabonetes e a colônia da Minnie. Temos esse do Mickey, o do Mickey eu coloquei uma caixa de sabonete e um shampoo condicionador para os meninos. E eu tenho o da LOL também, o da LOL tem o creme para pentear, o shampoo e a colônia. Eu tenho dois kits, tá? Eu terminei de fazer agora à tarde. Já tá acabando, então, quem quiser, corre, me chama no Hades e reserva o teu. Cada kit sai num valor de R$35, tá? Qualquer um deles. Beijo! Um... Tchau, tchau.